Boa tarde, Lucas. Boa tarde na paz do Senhor, meu irmão. Vamos aqui ao vídeo aula que eu te prometi. Chapéu duplo. Olha só. Isso aqui é o cavalo. Vamos supor que isso aqui seja o cavalo. Você vai pegar, vai fazer esse risco aqui, um lado e do outro. Aí você vai levantar, levantar a casca. Levantar a casca de um lado e do outro. Aí a parte que você quer enxertar, você corta aqui uma gema. O normal é uma gema só. Você faz esses dois cortes aqui em viséu, tanto na parte de baixo como na de cima. E esse aqui você vai... Vou introduzir ele aqui. Você põe ele aqui dentro. É por isso que é chamado chapéu duplo. Ele cobre a parte de cima e a parte de baixo. Aí você corta no tamanho certo. Onde você vai apoiar ele ali no meio. E você... Aqui atrás... Aqui atrás, aqui onde você vai enxertar. Faz uma raspadinha aqui, ó. Vou fazer aqui pra você ver. Tira um pouquinho da casca, que é pra colar melhor aqui no chapéu. E como eu tô filmando aqui com a mão aqui... Tá meio difícil. Já viu, né? Você pega aqui... Levanta dos dois lados. Levanta aqui e aqui, ó. E põe. Você vai enxertar. Aqui no meio. Aí desce aqui o chapéu dos dois lados. Os meus tatarabós tinham uma fábrica de queijos panitos numa cidadinha chamada Kiwi. Eles não tinham carro na época. Tinham dois cavalos e duas carroadas. Você vai deixar aqui, ó. Coladinho, bem encostado. Dois jatos particulares. Aí você passa o fitilho. Passa o fitilho prendendo. Não deixa essa porta desse tamanho. Você corta ela. Tá? Então, Lucas. É aí. Eu cortei. Aí vai ficar assim. Aí você põe o fitilho prendendo em cima e embaixo. No lugar da gema onde vai ter a brotação. Você deixa ele bem... Bem folgado. Aí ele vai ficar assim, ó. Um chapéu duplo. Só que eu fiz um bem longo. De umas três gemas. Mas o mais confiável mesmo é uma gema só. Aí pronto. Tem que esperar. Logo, logo ele tá colando e brotando. Eu não quero fazer ela. É isso aí. O processo do chapéu duplo.